Flamengo e Atlético jogaram no primeiro ano passado duas vezes no Brasileirão, no segundo turno o Flamengo venceu por 3 a 1 e no primeiro turno a grande vitória do Atlético na Independência, aquele gol do Otero, você viu o novo técnico do Flamengo, ele gosta de ser chamado de Domi Diego Alves também deve trabalhar mais com o pé no estilo do Domi Rapinha, toca de cabeça, chegamos a 5, o primeiro tempo, essa é a primeira rodada do Brasil tá até tentando mudar dá um pouco isso, enfim, a importação de treinadores, mas a duração, a durabilidade do trabalho continua sendo totalmente ligada ao resultado, enfim, eu acho Bete aí Arrasca aí Virada do Gerson tocando para o Rapinha na direita Forma perigosa Savarino fica apertando, a bola volta no Diego Alves Recurda o Flamengo chegando no experiente Diego Alves William Arão Arrasca, Eta Everton Ribeiro Mais um que foi rival em Minas, Everton foi jogador do Cruzeiro E o Atlético começa utilizando muito marquinhos aqui pela esquerda Tá apostando, tá apostando muito no marquinhos, até pra segurar o Rafinha, tentar jogar em velocidade contra o Rafinha Rafinha é um jogador que não tá 100% foi O Flamengo especulou até ontem que ele poderia ser poupado, então o São Paulo tá jogando muito com o Marquinhos em cima do Rafinha Hashtag Flamengo versus Cano Sport TV, tá bombando, tô esperando a sua participação, é sempre legal ter a sua mensagem, a sua pergunta Essas outras marcações, entre aspas, que a gente acha, na verdade é o corte da grama E eu admito pra você, concordo com você, que isso pode confundir sim o árbitro, principalmente em disputas que aconteçam e o árbitro distante da... Paga bem nas duas, nas duas posições Luiz Vamos ao gramado, na verdade, ela não tá no gramado, hoje ela tá na arquibancada ali, no novo protocolo É o ex-goleiro do Atlético, Diego Alves Rafinha Everton Ribeiro Rafinha, revelado pelo Curitiba William Arão De novo, Diego Alves Olha que bola perigosa do Flamengo, Diego com calma Toca pro Felipe Funciona mais uma vez a blitz do Atlético É, o problema é que o Atlético não conseguiu fazer isso boa parte do primeiro tempo No início começou fazendo, por isso o jogo tava equilibrado Quando ele desmanchou essa linha alta, essa marcação forte Mas que o Benfica vai contratar um goleiro lá Vários jogadores do Flamengo foram especulados Ninguém saiu Rodrigo Caio Aliás, falando em saída no Flamengo, só saiu o Pablo Mari Léo Pereira voltando de novo com Diego Alves Bruno Henrique Felipe Luiz, o aniversariante do dia e o autor do gol contra Felipe, ótima bola Igor Rabelo, desarme preciso Domi ficou reclamando, queria uma falta Esse é Natan Agora eu vou dar uma boa forma Tchau O que é isso?